A Greenlight espera ter uma vasta oportunidade de networking e também de explorar potenciais negócios e oportunidades de serviços com as empresas que vão estar presentes na semeira. Nós temos tido uma interação já no passado, mas uma semeira como esta vai nos dar a oportunidade de interagir com todos os stakeholders durante dois dias, que é uma oportunidade única para fechar negócios e também para aprender um pouco sobre as oportunidades do setor e das várias partes interessadas que vão estar presentes. Legenda Adriana Zanotto